Movimentos que provocam falhas geológicas, responsáveis por transformações e fenômenos como tsunami, terremoto e atividade vulcânica. Você já identificou qual é o tema que a gente vai falar hoje? Pois se você falou placas tectônicas, você acertou em cheio. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Placas tectônicas são formações rochosas que cobrem a superfície da terra. Essas formações rochosas se diferenciam em tamanho e em forma e estão em constante movimento, fazendo com que se afastem ou se aproximem. Existem três tipos de placas tectônicas, sendo elas a oceânica, localizada sobre os oceanos, a continental, localizada sob os continentes, e a mista, localizada parte nos continentes e parte nos oceanos. Mas você sabe aí como é que funciona os movimentos das placas tectônicas? Os movimentos se dão por conta das correntes de convecção que ocorrem no manto superior, a camada da terra composta por magma. Essa movimentação é lenta e contínua, sendo responsável por diversas transformações e fenômenos como formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos, tsunamis e aglutinação ou separação dos continentes. As placas tectônicas se deslocam a partir de dois movimentos, sendo eles o chamado vertical e horizontal. O movimento vertical, na verdade, é chamado de epirogênese e costuma se manifestar informações geológicas antigas e estáveis. E por isso a gente vai falar que esse movimento não provoca falhas geológicas. O epirogênese ainda pode ser classificado como soerguimento, quando o movimento é feito para cima, e subsidência, quando o movimento é feito para baixo. Já o movimento horizontal é chamado de orogênese. Esse movimento é responsável pela constituição das cadeias montanhosas, desdobramentos no relevo e pelo surgimento de falhas geológicas. Dentro da orogênese, ainda existem mais três movimentos, que também são conhecidos como limites. Esses limites correspondem às zonas de encontro das placas tectônicas. O primeiro deles é o limite divergente. Esse movimento ocorre no sentido horizontal, no qual ocorre o afastamento das placas, formando fendas e rachaduras na crocha terrestre, além de uma intensa atividade vulcânica. Limite convergente. Esse é o movimento de colisão entre placas tectônicas. E dentro desse movimento, ainda existem três tipos de convergência. A convergência oceânica continental, que ocorre quando existem fissuras profundas nos oceanos, possibilitando ainda a formação de vulcões. A continental continental, que ocorre quando uma placa mais densa se movimenta para baixo da menos densa, ou seja, a mais densa mergulha no magma, enquanto a outra sobe, formando cadeias de montanhas. E por último, a oceânica oceânica, que ocorre quando há convergência entre duas placas tectônicas. E pra finalizar aí, então, o movimento da orogênese, que continha três limites, vamos falar aí do limite transferente. Nesse movimento, as placas deslizam umas nas outras, ou seja, passam lateralmente uma na outra, se esbarrando. Quando ocorre esse tipo de limite, ou seja, quando duas placas ali se esbarram, geralmente não ocorre nenhuma destruição, nem a criação de mais placas. Mas pode ocorrer algumas falhas, como por exemplo, rachaduras na região. E agora que vocês já entenderam um pouquinho o que de fato são placas tectônicas, eu vou te falar quais são as placas principais. As principais placas são a placa do Pacífico, a placa norte-americana, a placa nazca, a placa do Caribe, a placa dos cocos, a placa sul-americana, a placa africana, a placa antártida, a placa euroasiática, a placa da Arábia, a placa do Irã, a placa das Filipinas e a placa indo-australiana. Bastante placas, não é? Mas calma, pra ficar ainda mais fácil de vocês compreenderem o que são placas tectônicas e quais são essas placas, eu vou te mostrar agora um mapa. Percebam que nesse mapa vocês conseguem identificar as placas tectônicas que eu citei. A litosfera, ela é composta por 52 placas, sendo 14 principais e 38 placas menores. Aí vocês conseguem ver as placas tectônicas principais como a placa sul-americana. E pensando aqui agora em pessoas que são mais visuais e que preferem entender os assuntos dessa maneira, eu vou te mostrar agora um mapa mental. Logo de cara, vemos aí 12 placas muito importantes, que são a indiana, a filipina, a do pacífico, a do caribe, a africana, a sul-americana, entre outras. E do lado temos um desenho mostrando onde fica cada placa. Logo abaixo temos o magma sai pelas rachaduras divergentes e empurra essas placas. Do lado aí temos então um desenho mostrando o magma superior, o núcleo, entre outras coisas. Logo abaixo temos aí a teoria das placas tectônicas. Essa teoria, ela vai explicar as forcas internas e externas, que relaciona todos os processos dinâmicos da Terra. Aí do lado vemos a questão dos movimentos, que como eu citei, tem o divergente, o convergente, e um que não está aí, que é o transferente. Então pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido visualizar esse mapa mental e entender mais um pouquinho. Mas antes de terminar esse vídeo, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você sabe de fato por que não há tsunamis ou terremotos aqui no Brasil? Vale lembrar que a causa desses fenômenos é justamente a movimentação das placas tectônicas. E é justamente por isso que não ocorrem tsunamis e terremotos aqui no Brasil. Eles ocorrem quando há uma instabilidade nessas placas, como a gente já aprendeu anteriormente. O Brasil, ele está situado no centro da placa Sul-América. Essa placa possui mais de 43 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 200 quilômetros de largura. Então o fato do país estar localizado no centro da placa faz com que não haja tantas incidências de abalos. E por isso é muito raro que aqui no Brasil haja terremoto e tsunami. Então pessoal, esse foi o vídeo sobre placas tectônicas. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como é que as placas tectônicas se movimentam e o que de fato são placas tectônicas. Mas se ficou alguma dúvida, vale deixar aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí